Félix Andrade Acústico, Conselhos Tô na gravidade zero com seu beijo Minha temperatura até subiu Se eu te contar todos os meus desejos Garanto que vai te dar repito Preciso te ver, vou ligar pra você Alô, o que cê tá fazendo agora? Tá bom, fica combinado Chega aí em meia hora Tô chegando, levando um vinho pra gente tomar Os meus planos, amor e carinho Tudo bem quietinho, vou adiantar Um final de semana inteiro só pra gente Se pá na segunda eu nem vou trabalhar E essa kitnetzinha vira um casarão Entre quatro paredes na cama ou no chão Quem vê essa carinha entrega o coração Vamos fazer poesia em cima do seu colchão E essa kitnetzinha vira um casarão Entre quatro paredes na cama ou no chão Quem vê essa carinha entrega o coração Vamos fazer poesia em cima do seu colchão Chama! Tô chegando, levando um vinho pra gente tomar Os meus planos, amor e carinho Tudo bem quietinho, vou adiantar Um final de semana inteiro só pra gente Se pá na segunda eu nem vou trabalhar E essa kitnetzinha vira um casarão Entre quatro paredes na cama ou no chão Quem vê essa carinha entrega o coração Vamos fazer poesia em cima do seu colchão E essa kitnetzinha vira um casarão Entre quatro paredes na cama ou no chão Quem vê essa carinha entrega o coração Vamos fazer poesia em cima do seu colchão E esse kitnetzinha vira um casarão Entre quatro paredes na cama ou no chão E essa kitnetzinha vira um casarão Entre quatro paredes na cama ou no chão Pararararaba, parararaba, parararaba, parararaba Foi